Bom dia, pessoal. Na jornada da vida, passaremos por provações, uns mais, outros menos. Algumas situações nos tiram a paz e abalam a nossa fé. Não devemos permitir que isso aconteça. Devemos acreditar que Deus está no controle de tudo. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 9, nos diz o seguinte. No mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que há de puro, tudo que há de amável, tudo que há de louvável, tudo que seja virtude ou digno de louvor, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Portanto, devemos acreditar que sempre depois da tempestade haverá bonança, e orar sempre a Deus para que Ele nos dê proteção e nos ajude a superar os obstáculos da vida. porque Deus está no controle de tudo, então, a gente precisa ter fé e acreditar que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.